É a flota envolvente que mexe com a mente Esquenta presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai com o bumbum, vem com o bumbum Bumbum Outra minha bumbum Atente o cabelo